5 truques de publicidade que não querem que você saiba Sorvete derrete rapidamente sob a luz quente do estúdio Então em vez de sorvete, eles usam purê de batata colorido Em comerciais de café com leite e cerveja, eles adicionam sabonete líquido que cria uma espuma com aparência muito mais atraente Ao contrário do chantilly, o creme de barbear não derrete Então eles usam em sobremesas de comerciais e filmes E as frutas tem um brilho tão saboroso em comerciais graças ao spray de cabelo aplicado sobre elas